Não ficaria animado de botar uma bagaça não, mas esse aqui, sabe que tá dando aquela coceirinha na mão? Olha só o seu de carca, tá bonito esse aí, Júlio. Olha só o seu de carca, 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 olha só o seu de carca. Olha só o seu de carca aqui, o cantinho ficou ótimo! Olha ai ó, já saiu o sentido, já saiu! E o legal é que já funcionou como uma panificação mesmo, né, já vão saindo com a sua formação. Olha ai olha o caminhão borde no carro, com um sacinado. D-d-d-d D-d Você está perdendo, Mazda Por isso que no tempo, please, D-d Estão perdendo mesmo? D-d Tanto a ideia de não ter Mud 일본 Quanto a pessoa atual Mas uma vez D-d Históricas São coisas históricas e, ao mesmo tempo, a ideia de ter esse evento. Aí, uma turma de pré-temporada, hein? Bom, tava no escritinho, mas a turma se empolgou. Tá bom, bora. Só que dois minutos não vieram, hein? Mas, na realidade, a turma de Ferrari tem que fazer uma turma direcente. A turma de Ferrari tem que fazer uma turma direcente. A turma de Ferrari tem que fazer uma turma direcente. E o Camilo está ocupado. O Camilo está ocupado. O Camilo está ocupado. O Camilo está ocupado agora. Ok, vamos jogar com a turma. Ah, vou tomar o pau dos caras aqui, não dá nada. Vamos lá. E aí, umil personagem? É, umil personagem. É, simão. E aí, umil раб. Tá, aosters, você. E aí, vou parar. E aí, vamos lá. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau. O que é isso, meu Deus? 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 O que é isso, meu Deus?